E aí, beat, se envolve o que eu tô fazendo Só quero do Centano pra ver Minha corrente hoje tá blam-blam Vida de trap não é ruim E aí, beat, se envolve o que eu tô fazendo Só quero do Centano pra ver Minha corrente hoje tá blam-blam Vida de trap não é ruim Chegou nas correntes, blam-blam Ela caceta, ela vara Vai quicando e não para No estilo bandida safada Ela gosta de doce e de marrom Sabe curtir a rodada é viagem Sente essa vibe, o beat selvagem Estrala o bomber, dispara o alarme Deixei na minha área, muitos me ajudaram Vários me criticaram, mas não deixei de lado o que havia plantado Essa live que eu levo, essa trap na meia Então para de vencer e sei que não é pobre Se envolve o que eu tô fazendo Só quero do Centano pra ver Minha corrente hoje tá blam-blam Vida de trap não é ruim Beats se envolve o que eu tô fazendo Só quero do Centano pra ver Minha corrente hoje tá blam-blam Vida de trap não é ruim Beats se envolve o que eu tô fazendo Só quero do Centano pra ver Minha corrente hoje tá blam-blam Vida de trap não é ruim Essa mina não para, tá depois rala Senta na vara, quica na vara, toma uma bala Minha baguita pesada daquele cheirinho que ela se amarra Hoje eu tô congelado, me traz um casaco Daqueles pesado e ela se diverte aqui embaixo Ela quer pegar na minha vara, bloque na cintura, mochila, guti nas costas Hoje não é banca sua brisa Mas você vai ter que obedecer os maloc Tira a mão da minha clock Ela é muito tímida e ainda sorri Pode cola aqui com os maloc Porque beats se envolve o que eu tô fazendo Só quero do Centano pra ver Minha corrente hoje tá blam-blam Vida de trap não é ruim Beats se envolve o que eu tô fazendo Tô fazendo